O mercado financeiro até passou por um movimento de alívio na terceira semana de maio, mas quando se olha para o nível de preços, tanto do dólar quanto das ações, o que se percebe é que ainda há muita cautela e que a ordem é evitar o risco. O que concentrou as atenções dos investidores nesses últimos dias foi o esforço do governo para aprovar medidas provisórias que estavam prestes a expirar, entre elas a da reforma administrativa. O governo conseguiu aprovar a medida provisória na Câmara, mas teve que abrir mão de alguns dos pontos inicialmente previstos. Foi preciso, por exemplo, desistir de transferir o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o da Justiça, do ministro Sérgio Moro. O que esse episódio mostrou foi a falta de articulação política do governo e isso eleva a ansiedade dos investidores em relação à tramitação da reforma da Previdência. Além do ambiente político, o mercado segue pressionado pelo exterior, onde a moeda americana mantém uma trajetória de valorização em relação às principais divisas emergentes. Investidores têm procurado ativos mais seguros, como o dólar, preocupados com esse quadro de desaceleração da economia global. Os riscos da guerra comercial entre Estados Unidos e China agravam esse quadro e isso ajuda a explicar a tendência de valorização do dólar no mundo. É por isso que no Brasil o dólar até caiu, mas continua acima dos R$ 4. Já o Ibovespa conseguiu passar por alguma recuperação, mas tem muita dificuldade para avançar para cima dos 94 mil pontos. Mas se o cenário político segue travado, o noticiário corporativo ficou bastante animado nestes dias. Um dos destaques positivos foi Natura, que confirmou a aquisição do controle da concorrente Avon. Isso coloca a empresa na liderança isolada do setor, com 16,6% do mercado local. Já a Gol passou por forte alta, reagindo à aprovação da medida provisória, que libera a participação de 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. O mercado de juros acompanhou o resultado do IPCA 15 de maio, que subiu 0,35%, abaixo do esperado pelos analistas, que era uma alta de 0,41%. Esse quadro de inflação sob controle e atividade ainda fraca tem estimulado apostas em um novo corte da Selic ainda neste ano. E na última semana de maio, dados de atividade vão concentrar as atenções dos investidores. Serão divulgados o PIB do primeiro trimestre, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Os indicadores serão conhecidos na quinta-feira, dia 30.